Olá, bom dia, mulheres empreendedoras. Sejam bem-vindas à nossa live realizada pela Associação Comercial de Sorocaba por meio do seu Conselho da Mulher Empreendedora, com o SEBRAE e o SIESP. É um prazer ter todas vocês aqui e eu tenho certeza que será uma manhã de muito aprendizado e muita informação bacana sobre o empreendedorismo feminino. Já os nossos agradecimentos, em nome da diretoria da Associação Comercial de Sorocaba, o nosso presidente, o Sr. Sérgio Rezi, que cede esse espaço para nós e está realizando esse evento online para vocês. Para que a gente possa já fazer um network, né, claro, o empreendedorismo feminino é sinônimo também de network, fazer contato com novas empreendedoras, já coloquem no chat de vocês, vamos nos apresentar. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e vou conduzir com vocês este momento. No chat, coloquem o nome de vocês, o nome da empresa e as redes sociais, para que a gente possa também firmar o compromisso de se seguir no Facebook, no Instagram e todas as redes sociais que a sua empresa possui. Eu convido agora a nossa coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora, a Leila Rovela, para dar as boas-vindas também a todos vocês. Bem-vindas a todas. Obrigada, obrigada pela presença. Eu quero agradecer o SEBRAE, em nome da Priscila, por lembrar da gente e dizer que estamos aqui sempre às ordens para novas parcerias. Muito obrigada mesmo, viu? Boa palestra para todas nós. Obrigada, Leila. E a gente quer ressaltar também que o CEMEC está com muitas novidades para as mulheres empreendedoras. Nós estamos com muitas ações em prol do empreendedorismo feminino. E eu já vou adiantar que hoje nós vamos estartar um convite muito especial, que é uma live que nós iremos fazer na quinta-feira, em comemoração aos 366 anos de Sorocaba, completados nesse sábado. Na quinta-feira nós faremos uma live para falar sobre a miscigenação aqui em Sorocaba. E o melhor dessa live é que ela é comandada só por mulheres. Então fica já o convite para vocês. Ainda hoje nós postaremos em todas as nossas redes sociais. Falando sobre empreendedorismo feminino, estamos aqui com o SEBRAE, grande especialista no assunto de negócios e empreendedorismo. E a Priscila hoje vai falar para nós um pouquinho sobre esse impacto da pandemia no empreendedorismo, nos negócios e principalmente no trabalho das mulheres. Seja muito bem-vinda, Pri. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, meninas? É um grande prazer estar aqui com todas vocês nesta manhã. Conheço já algumas, né? Já estou vendo os nomes de todas aí. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente também, né? A parceria aí da Associação Comercial e o nome da diretoria, que nesse momento está representada pela Leila, né? Que representa o CEMEC. Obrigada, gente, pela parceria. O CESP, que não pôde estar conosco, mas que também é nosso grande parceiro nessa ação. Também já quero agradecer aqui a Fernanda, né? A Fernanda Peixe, que é uma das ministrantes depois do Delas, né? Que eu vou apresentar para vocês na data de hoje. Enfim, e agradecer especialmente todas vocês por estarem aqui nesta manhã, onde a gente vai apresentar esse programa maravilhoso, que é o Sebrae Delas, que a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da Covid-19 no empreendedorismo feminino. E vamos em frente, né, gente? Eu vou compartilhar aqui o conteúdo. Eu vou pedir para que vocês, por favor, assinem a lista de presença que está no chat, para que vocês firmem aí conosco, né? A presença, a participação de vocês nessa importante live que nós estamos promovendo nessa manhã fria da nossa cidade. Todas estão vendo a minha tela? Tudo certo? Sim? Legal. Bom, gente, então hoje nós vamos apresentar para vocês um programa inovador, né? Que a parceria dessa ação, nessa turma, é com a Associação Comercial de Sorocaba, com o CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, com o Siesp, com o Sebrae. Parceiros juntos para buscar trazer para vocês, né, mulheres empreendedoras da nossa cidade, da nossa região, um pouquinho a mais de conhecimento, para que a gente consiga cada vez mais mudar a realidade do nosso país, né? Então, assim, o que a gente tem a falar em relação ao empreendedorismo feminino? Então, vamos trazer alguns números que, certamente, vocês já ouviram falar. E para embasar o nosso programa, a gente traz para vocês também, para ratificar a importância em relação ao quão a mulher vem empreendendo e vem fazendo a diferença no nosso país. Hoje, gente, 34% de todos os negócios do Brasil são abertos por mulheres. Então, isso representa 9,3 milhões de mulheres empreendedoras no nosso país. 44% delas ainda empreendem por necessidade. Isso é um número que, cada vez mais, a gente tem que reduzir, né? Então, assim, quando a gente compara com os homens, os homens, 32% empreendem por necessidade. O ideal, gente, é que a gente faça o empreendedorismo por oportunidade. Ou seja, a gente identifica um nicho, a gente identifica um mercado, a gente identifica uma necessidade. E, a partir daí, a gente começa a fazer pesquisa, a gente começa a se planejar e, então, a gente abre uma empresa. Então, cada vez mais, a ideia é que esse número se reduza em relação ao empreendedorismo por necessidade. E, cada vez mais, nós tenhamos um número maior de empreendedoras que empreendam por oportunidade. E 50% dos negócios abertos no país são abertos por mulheres. Isso é um número que vem crescendo. Hoje, nós temos um número bastante expressivo, principalmente em alguns setores, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E esse número, gente, a ideia é que, cada vez mais, esse número esteja treinado, esse número esteja capacitado e esse número seja mais competitivo ainda, né? Olha que bacana. A mulher, ela é 16% mais escolarizada quando a gente fala no comparativo, quando a gente fala em relação ao homem. Porém, ela ainda fatura 22% a menos quando a gente compara com negócios liderados por homens. E por que que isso acontece? Isso vale a pena a gente refletir. Muitas vezes, as mulheres, elas acabam tendo o seu negócio, né? Como algo a mais que ela realiza. É claro que, de repente, ela tem diversas outras atividades. E com a questão da pandemia, com a questão da Covid-19, nós tivemos ainda outros afazeres que foram incrementados na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, a ideia, gente, é que a gente consiga, junto com vocês, através do nosso programa delas, mudar esse cenário, tá? E que a gente consiga, realmente, ajudá-las em relação também à parte do faturamento. As mulheres, elas são mais formalizadas. Então, nós temos essa preocupação a mais de estar dentro da lei, de estar corretamente trabalhando. Então, quando a gente compara aí com os homens, as mulheres, elas têm 31% em relação à CNPJ e os homens têm 29%. Então, a gente tem essa preocupação, a gente tem isso dentro de nós. Isso faz parte da nossa natureza. Isso é algo bacana, é algo importante, né? Porém, a gente dedica 18% menos tempo na nossa empresa, quando a gente compara com o homem. Por quê? Por conta da gente ter multitarefa. Então, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é amiga, a gente é filha e a gente também é empreendedora. Então, dentro do programa delas, a gente também vai buscar trabalhar com vocês essa parte, gente, da inteligência emocional, essa parte do eu pessoa física, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, desmembrar o eu pessoa física com o eu da pessoa jurídica. Então, é um número também bastante importante. E quais foram os impactos, gente, que o Observatório do SEBRA Nacional verificou em relação ao convite de C9 para as mulheres empreendedoras? Níveis altos de estresse, né? Acredito que todas nós estamos assim, por sobrecarga doméstica, cuidado com os filhos. Então, nós viramos de um dia para o outro professoras, viramos de um dia para o outro realmente donas de casa, precisamos dar conta de realizar todos os nossos afazeres. E se não der conta, a gente fica estressada, a gente fica sobrecarregada. Gente, se não der conta, tudo bem, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a nossa capa de Mulher Maravilha. Isso faz parte, por quê? Para a gente poder diminuir essa cobrança de nós mesmos, né? Então, isso é a gente trabalhar também a inteligência emocional. Os setores que as mulheres empreendem, eles foram os mais impactados. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, as mulheres empreendem bastante na área de beleza. E agora que nós estamos retomando nessa nova realidade, nesse novo normal, que é o que o pessoal está falando muito por aí, na área da beleza estética. Então, nós tivemos aí uma grande queda em relação a faturamento por conta de a gente ter que fechar as nossas atividades, né? Então, agora que estamos retomando. As mulheres também empreendem muito na parte de eventos. Eventos ainda não voltou, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso. Quando será que voltam? Nós não temos esse cenário. A gente ainda não tem essa informação. Por mais que volte, será que o público volta? Então, é algo que também a gente precisa se preparar. As mulheres também empreendem bastante na área da moda. E muitas, muitas, né, acabaram não migrando para o remoto, não migrando para o digital. Ou migraram do jeito que imaginava que era o correto, né? Trabalhando no Instagram, trabalhando em redes sociais, mas sem um conhecimento técnico em relação a isso. E dentro do programa SEBRAE DELAS, gente, a gente tem um módulo onde a gente trata justamente sobre isso, sobre inovação em vendas. E a gente vai conversar, sim, com vocês, sobre como é que vocês trabalham as redes sociais. Para quê? Para que a gente reduza esse impacto. E a gente trabalhe, sim, de uma maneira efetiva. Porque, assim, gente, o digital onipresente veio para ficar. Então, por mais que nós tenhamos o retorno das lojas físicas, das atividades físicas, nós precisamos continuar aprimorando o digital. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque isso é uma tendência que veio para ficar. Digital onipresente, tá? Então, outra característica que veio para ficar é o M-commerce. E não e-commerce mais, né? O que é o M-commerce, gente? É o comércio mobile. Então, por quê? Porque as pessoas, elas acessam através do celular as redes sociais. Elas acessam Instagram, acessam as nossas lojas através do celular. O quanto a nossa loja, o quanto a nossa empresa está preparada para esse M-commerce. Se não está, é algo que a gente precisa se planejar para a gente poder estar antenado e conectado no M-commerce, que também é uma tendência que veio para ficar, tá bom? 34% das mulheres buscaram empréstimo e poucas conseguiram. Então, assim, mas por que poucas conseguiram? Porque quando a gente busca um empréstimo, a gente precisa ter todo um histórico, vocês sabem disso, com certeza, até mais do que eu, né? E a gente não está aqui para ensinar a gente a roda, não é isso não, tá? A gente está aqui muito pelo contrário. É para ajudá-las no sentido de a gente conseguir mudar esses números, a gente conseguir reduzir esses impactos. E quando você participa do Sebrae delas, você fica habilitado para fazer a solicitação de um empréstimo, que a gente chama de juros zero empreendedor, que é o empréstimo de Sebrae, em parceria com o Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo, onde a gente tem aí juros reduzidos, né? E a gente tem aí uma desburocratização em relação ao acesso a esse crédito. A demissão da mão de obra feminina foi 25% maior do que a masculina, em relação aí aos comparativos, quando a gente traz esse impacto novamente para a questão do empreendedorismo feminino, da mulher no mercado de trabalho, e por conta do quê? Muitas vezes, por conta da gente não ter com quem deixar os filhos, então, muitas vezes, precisa ser ausentada a empresa e nesse momento de escolha, né? Não teve como fazer um filtro, às vezes, diferenciado. Então, tivemos um número maior também de demissões. E nós tivemos a questão aí de busca por soluções digitais e vendas online. Só que muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente fez o que foi possível, né? Dentro dos nossos conhecimentos, utilizamos as nossas redes sociais, mas o quanto a gente está sendo efetiva em relação a isso? Certo? O dia atendi uma cliente que falou para mim o seguinte, ela falou assim, Priscila, estou fazendo pelo Facebook, estou fazendo pelo Instagram, estou fazendo pelo WhatsApp, só que eu não estou tendo o retorno que eu imaginava, né? Então, eu estou fazendo de tudo que eu conheço, só que, às vezes, o tudo que a gente conhece não é o suficiente. Por quê? Porque a gente tem que tirar, lembra que eu falei para vocês, a capa de Mulher Maravilha, que a gente não sabe tudo. Então, a gente está aqui para ajudá-las, nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso dentro do Sebrae Delas. O que é o Sebrae Delas, então, gente? É um grande movimento, tá? Então, ele já existe no Sebrae Nacional há algum tempo e no estado de São Paulo ele está chegando agora, ele ainda é bebê. E nós somos a primeira turma de Sorocaba, da Regional Sorocaba, dentro desse grande movimento que é o Sebrae Delas. Então, é um movimento voltado ao apoio, ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. Juntas, nós somos mais fortes. Sozinha, a gente pode até chegar mais rápido, mas juntos, a gente chega bem mais longe, né? Então, quem participa? Nós temos vários grupos, tá? Então, desde potenciais empresárias ou aquelas empresárias que trabalham ainda na informalidade, empresários de pequenos negócios e esse é o nosso grupo, né? Então, o nosso grupo que a gente vai trabalhar nessa próxima semana são compostos por mulheres já empresárias, que já tem CNPJ. E também a gente vai trabalhar dentro do próprio Sebrae a questão do empreendedorismo feminino. O objetivo, gente, do Sebrae Delas é a promoção do empreendedorismo feminino. Hoje está muito notório, hoje está muito latente. As pessoas falam muito do ser empreendedor e do empreendedorismo feminino. Só que quando a gente olha esses impactos e quando a gente olha esses números, a gente vê que a gente ainda precisa melhorar bastante, né? E eu acredito que a gente vai conseguir, nós estamos no caminho certo, né? Esses conselhos, esses movimentos que já existem junto à sociedade vem para ajudar também nesse sentido. Então, o Sebrae Delas, gente, ele vai promover esse empreendedorismo feminino. A gente tem aí um conteúdo de autoconhecimento, então a gente tem uma palestra de inteligência emocional. A gente participando desse grande movimento, participando do grupo, é claro, a gente tem a possibilidade de aumentar a rede de contato. Gente, ser empreendedora é ter rede de contato. E não apenas ter a rede de contato, mas usar essa nossa rede de contato. Então, muitas vezes a gente tem e a gente não usa de maneira correta. Aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres, por quê? Porque nós vamos entregar para vocês ferramentas. Nós vamos ter consultorias de graça que vocês podem participar, onde o nosso objetivo é justamente ajudá-las no aumento dessa competitividade. E, claro, facilitar acesso ao mercado e acesso a creche, de uma maneira orientada. Porque o creche, ele tem que vir para nos ajudar e não para nos afundar. Então, nós teremos também aula sobre isso dentro do Sebrae Delas. Então, o nosso público para essa turma são potenciais empresárias e empresárias de pequeno porte. Para Sorocaba, especificamente, é empresária já constituída. Daí, de repente, você fala, mas eu não sou ainda constituída. Eu vou poder participar do Sebrae Delas? Sim. Nós temos outra turma que vai também estar acontecendo agora em agosto. E daí vocês deixam para mim aqui o contato de vocês no chat. E daí eu mando o convite para vocês dessa outra turma, que daí vai ser composto por mulheres que ainda não têm CNPJ. Certo? Então, agora, tem um convite especial para fazer aí para todas vocês, que é para que vocês participem conosco do Sebrae Delas, dessa primeira turma que a gente está realizando, então, no município de Sorocaba. Mas, ontem, eu estava vendo aí a lista das pessoas que já estão inscritas. Nós temos mais de 70 pessoas já inscritas na nossa turma, que começa dia 24. Verdadeiro sucesso. E nós temos gente de toda a região. Temos gente de até fora da nossa região. Porque isso que é bacana do remoto, né? A gente consegue extrapolar muitas fronteiras. Então, nós já tivemos live de participantes de gente de fora do Brasil. Então, olha que bacana a gente poder fazer essa conexão. E quando é que vai ser, gente, a capacitação do Sebrae Delas? Então, de 24 a 28, começa segunda-feira que vem. Nós vamos ter aí, de segunda a sexta, conteúdos fresquinhos, montados aí, especialmente para vocês, na área de vendas, na área jurídica, na área de fluxo de caixa. A gente vai falar sobre negociação, ou muitas vezes sobre renegociação. Vamos entender qual que é o nosso perfil de negociador, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue trabalhar melhor. E a gente também vai falar com vocês aí sobre a parte de crédito, né? Dizer quais são as linhas de crédito que a gente tem, como é que elas funcionam e qual que é a melhor para o nosso negócio. Daí, no dia 31, a gente vai ter uma palestra de inteligência emocional que chama Descubra-se, onde a gente vai trazer para vocês também algumas ferramentas para a gente poder trabalhar o nosso eu, né? O nosso pessoa física. E no dia 1, é o encerramento da nossa turma com a Fernanda Peixe, que é a nossa convidada, que vai bater um papo aí com vocês também sobre alguns temas bastante atuais, vai falar um pouquinho de empreendedorismo, vai falar aí um tema bastante bacana, que a gente está chamando uma palestra de impacto, né? Para que a gente possa realmente fechar essa turma com chave de ouro, encerrando aí o nosso ciclo. E aí, o nosso convite. Vamos? Vamos juntas? Vamos compor essa nossa primeira turma? E daí, aqui a gente tem o link para vocês fazerem as inscrições. Daqui a pouquinho eu ponho no chat também o link para fazer a inscrição. Mas se você apontar o seu celular para esse QR Code, que está aqui estampado, né? Na nossa slide, você já vai cair na tela para você poder fazer a sua inscrição e participar aí da nossa primeira turma do DELAS, né? Do Escritório Regional de Sorocaba. Então, gente, era isso. Deixa eu voltar. Pronto, voltei, né? Caso vocês ainda não tenham conseguido pegar, vou deixar um pouquinho aqui para vocês. O conteúdo que eu ia passar para vocês, de uma maneira rápida, de uma maneira otimizada. É mais um bate-papo mesmo, né? É uma pílula para que a gente realmente possa começar esse grande movimento na nossa cidade, que é o movimento Sebrae DELAS. Então, o convite é para que a gente possa, juntas, né? Fazer esse diferencial e trazer o movimento para a cidade. Deixo aqui o meu e-mail. Estou à disposição. Lari, vamos bater um papo. As mulheres que quiserem daí também abrir o microfone, quiserem participar. É a hora daí de a gente conversar e fazer essa troca, tá? Deixo o meu e-mail, mas a gente vai se encontrar bastante no Sebrae DELAS a partir de segunda-feira, né? Vou estar aí com vocês bastante para a gente poder fazer essa conexão e fazer desse um grande movimento de empreendedorismo feminino da nossa cidade e da nossa região. Obrigada, gente. Perfeito, Pri. Muito obrigada. Acredito que é justamente isso, como você disse, somar, unir forças para que a gente se fortaleça cada vez mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram interagir conosco, a gente vai bater um papo agora sobre empreendedorismo feminino. Eu acredito que vocês têm histórias bacanas para contar, experiências, trocar experiências conosco, que vocês possam aí já levantar a mãozinha no chat, ativar o microfone para que possa conversar com a gente também. E uma coisa, Pri, que eu queria que você falasse para nós, que é o seguinte. Você falou da realidade da mulher empreendedora de hoje, né? Como existe um termo, né, que falam que as mulheres são multifacetadas. Ou seja, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma grande habilidade que nós temos. Porém, como você disse, a gente tem que muitas vezes tirar a capa da Mulher Maravilha e falar, opa, eu também tenho que levar um pouquinho mais com calma, tenho que fazer as coisas uma de cada vez para que a gente possa se render melhor em cada uma delas. Só que está na nossa natureza fazer tudo ao mesmo tempo. Principalmente quem tem filhos, nesse período, convive aí lidando com o home office, os filhos aparecendo nas reuniões e tudo mais. E a gente tem que lidar com essa nova realidade. Como mudar essa realidade? Como é que a gente se adapta a esse momento? Você tem alguma dica para passar para as mulheres? Bom, assim, é uma habilidade maravilhosa no meu ponto de vista, né? A gente ter aí essas diversas frentes, a gente conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que o cuidado que a gente tem que ter é que isso acaba muitas vezes nos estressando, né? Por quê? Porque nem sempre a gente vai dar conta de fazer tudo, como eu falei. E tudo bem não dar conta de fazer tudo. Então, por isso, o que a gente precisa fazer? Também desenvolver uma outra habilidade que muitas vezes a gente tem resistência. Então, assim, o que a gente precisa começar a trabalhar? O delegar, né? Então, assim, existem, né, Lari, o que a gente ouve também muito falar, dois tipos de mulheres, né? Aquela que não delega e aquela que diz que delega. Ou seja, é muito difícil a mulher conseguir delegar alguma atividade. Por quê? Porque não sai do meu jeito, do meu jeitinho, né? Então, uma dica seria essa, de repente, a gente trabalhar mais, aperfeiçoar mais aí os nossos comportamentos, as nossas características empreendedoras, né? E deixar de lado esse termo, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. Porque, gente, cada um é bom em uma coisa. Isso a gente tem certeza, né? Mas ninguém é bom em tudo. Então, vamos compor, vamos nos unir, né? Vamos juntar aí as nossas parcerias. Vamos delegar algumas atividades, né? E a partir daí, certamente, vai ficar mais leve pra todo mundo. Exatamente. Tem mamães aqui na nossa conversa. Abra o microfone pra também compartilhar com a gente o que vocês fazem pra adaptar a rotina de uma maneira mais leve e também pra não surtar, né? Então, Lari, eu sou uma mamãe de dois, de dois pequenas, um de três e um de cinco anos. Trabalhando em home office, período integral. E, graças a Deus, assim, tem o meu marido que fica com as crianças, principalmente enquanto eu tô em reunião. Então, você percebe que a porta do quarto, que é o meu escritório, tá aberta. Tem um barulho, mas, enfim, eles não vêm aqui incomodar tanto. E uma coisa que eu aprendi foi me permitir não ser perfeita. Que antes eu me exigia muito. Então, a atividade da escolinha deles tá comprometida, porque o horário que eu tinha pra fazer era um horário que não era o ideal. E eu aprendi a... Ok, não dá, não dá, paciência. Antigamente, eu me esculpava e sofria muito por isso. Então, eu tive que aprender a... Ok, é algo que não dá no momento. Em algum momento vai dar e vai ser perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Isso que você disse, né, Pri? A questão da capa da Mulher Maravilha, né? É, é isso aí. Eu acredito que muitas de nós, né, estamos vivendo essa mesma realidade, né? Então, eu outro dia, né, compartilhando aí com vocês, eu tava numa reunião, né, com toda a equipe, fazendo a minha apresentação. Porque daí cada um tinha a sua apresentação. Eu também tenho dois filhos. Minha filha de cinco anos entrou, começou a chorar, 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 chorar. Já era mais de sete horas da noite. Ela já tinha ficado o dia inteiro, né, sozinha também, com a escola comprometida. E daí não tinha o que fizesse ela parar. Não tinha, né? Então, isso também a gente desenvolveu, né? Mais ainda, né? Essa capacidade de você estar ali, né, com uma pressão e você tem que dar conta de fazer a apresentação. Só que chegou uma hora que não dava, né? E falei assim, gente, olha, me desculpem, passa outra pessoa na minha frente. Eu vou ter que fazer algo que ela queria comer. Então, eu tive que parar, né? Ir lá, fazer a comida pra ela, pra ela poder comer, né? E tudo bem, né? Então, assim, se fosse lá no começo, vocês podem ter certeza que eu ia ficar extremamente frustrada. Então, mas é algo que a gente vai aprendendo, né? E isso veio pra ficar, né? Essa parte aí do home office, eu acredito que veio sim pra ficar. Vocês vejam que a gente tem uma forte tendência de desvalorização da metrópole, que é uma oportunidade pro nosso interior, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão vendo que dá pra trabalhar em casa. A gente consegue ser produtivo. A gente consegue ser efetivo, sim. Só que a gente tem que delegar. Então, muitas vezes o marido tá lá, está nos ajudando. Poxa, mas você não deu banho daquele jeito que eu queria. Tudo bem. Não é do jeito que a gente queria, né? Mas tudo bem, ajudou, deu certo, né? Então, é isso mesmo, né? Vamos sofrer menos. Eu acredito que isso também está sendo aí algo bom pra nós. Estamos nos autoconhecendo e nos permitindo. Isso que é importante. A gente tem que se permitir, nós somos seres humanos, né? Então, isso é algo bastante importante. E eu acredito que muitas de nós, né, Carla? Estamos nessa mesma realidade. E tudo bem. E só complementando, Priscila, uma coisa que quando você estava falando agora me veio à mente. O quanto a gente está permitindo que os nossos maridos, os pais das crianças sejam mais presentes com eles. Porque em muitos momentos nós falávamos, não, eu sei fazer o certo, então deixa o que eu faço. Ah, comida? Deixa o que eu faço. Ah, isso aqui deixa o que eu faço. E o quanto a gente não tirava deles essa oportunidade de fazer que agora eles estão podendo desenvolver muito mais. É isso mesmo. E, ó, a gente então já está começando a entender e aceitar o delegar. Isso é delegar. A gente está começando a fazer isso, né? Lembrem dentro das empresas de vocês, dentro das atividades de vocês, o que vocês conseguem delegar e o quanto vocês aceitam esse delegar, que não tem que ser do nosso jeitinho. Então, muitas vezes, a gente permitindo que o outro faça, a gente tem até abertura para o novo. Então, quando a gente está sendo inovador dentro da nossa empresa, a gente só vai ter essa abertura para o novo se a gente permitir. E, muitas vezes, esse nosso estilo, né, de não delegar, de muitas vezes ser centralizador, não, porque eu faço, não deixo que eu faço, né? A gente acaba deixando que a nossa empresa, ou que a nossa equipe, ou que alguém que esteja conosco, tragam novas frentes, tragam modelos diferentes, possam nos ajudar na inovação. Então, são muitas oportunidades que a gente está tendo aí, com certeza. E, pegando esse gancho, eu ainda não sou mãe, né, não tenho essa realidade de filhos, mas nós que ficamos em casa e home office, a gente também lida com uma outra realidade de uma nova rotina. Tem muitas mulheres que, mesmo, não têm os filhos, às vezes moram sozinhas ou moram só com o marido, como é o meu caso, mas a gente também tem que se adaptar a uma nova rotina, a ter disciplina dentro do home office. Quem tem empresa, a ter disciplina também é lidar com as coisas da empresa, como você disse, delegar. Isso é uma grande dificuldade, eu acredito, da maioria das mulheres, né, de delegar, distribuir função, porque, como a Priscila bem diz, a gente tem na mente, ah, não, deixa que eu faça, porque o meu jeito é o certo, enfim, a gente se cobra demais e é isso que a gente também tem que lidar, com essa nova realidade, com essa nova rotina. A Fernanda Peixe levantou aqui a mãozinha. Fer, ativa seu microfone e compartilha também conosco as suas experiências. Não pode pedir pra falar que eu já quero, né? Gente, você tem que falar. Então, duas coisas, vou ser breve. Uma coisa que aconteceu comigo em casa, eu acho que muitas mamães passam por isso. Eu tenho duas filhas, elas são pré-adolescentes, uma adolescente, outra pré, tem 13 e 16 anos. E quando a gente entrou na rotina dos estudos em casa, a gente é muito exigente, né? A gente quer que seja o melhor, quer cobrar, só que a gente tem que entender que não tá fácil pra eles também. Porque eles também tá numa situação difícil, eles não têm mais os amigos, eles não se encontram na escola. Então, a gente pensa muito na gente, mas a gente tem que pensar na criança, que não tá fácil. Não tá vendo a professora, enfim, a avó. Tem muitas crianças que não estão tendo nem contato com os avós. E eu percebi que eu tava sendo rígida demais com elas. E daí eu lembrei que quando eu ficar velhinha, é elas que vão escolher o meu asilo. Então, eu pensei que é melhor eu ser mais legal. E daí agora eu tô assim mais tranquila com elas, entende? E até o nosso relacionamento melhorou muito. E elas tão fazendo, e se não fizer também tudo bem, né? Mas assim, eu não tô mais sendo tão exigente, porque não vai levar em lugar nenhum isso. E a segunda coisa do que nós estávamos falando aqui, sobre a empresa. Eu ouvi uma vez uma frase que me ajudou muito, e tem me ajudado, que é o seguinte. Nós não podemos ser o melhor funcionário da nossa empresa. E é isso que a gente quer ser, o melhor funcionário, né? E nós não podemos, porque quando a gente for o melhor funcionário da nossa empresa, a nossa empresa não vai crescer. Então, pra mim, foi muito difícil ter que delegar, porque eu sou super, quero fazer tudo e tal. Mas eu aprendi, e quando eu comecei a delegar, a minha empresa começou a crescer. Muito bacana. Pra você que está chegando agora na nossa live, nós já batemos um papo sobre empreendedorismo feminino. A Priscila, do Sebrae, apresentou um projeto fantástico, que é o Delas. Que é aí pra, justamente, ajudar as mulheres empreendedoras neste momento. E a gente tem que pensar, Pri, queria que você falasse um pouquinho também, que você até abordou isso na sua apresentação. Não, a gente não tem que pensar somente neste período de pandemia. Mas a gente tem que pensar o pós também. Porque, por mais que muitas coisas fiquem, o online vai ficar, as adaptações da empresa vão ficar, você bem disse, da questão do digital, posicionamento da marca no digital. Nós, da Associação Comercial, nós temos consultoria justamente pra trabalhar isso, posicionamento das empresas no digital. Mas a gente tem que pensar o pós depois também, né? Exatamente. Já estamos no novo normal. Então, isso que a gente está vivendo, como eu falei pra vocês, são tendências que foram, inclusive, apresentadas em estudos, que foram feitos aí pelo Sebrae e outras empresas, que veio pra ficar. Então, a questão do digital onipresente, a questão aí da desvalorização da metrópole, ou seja, a questão do home office, né? A questão do e-commerce, enfim. A questão de cada vez mais o nosso cliente, o nosso consumidor, ele querer ficar em casa, né? Que chama encasulamento. Isso foi apresentado em um relatório de Face Popcorn, não sei se vocês conhecem, mas são tendências que a gente tem em relação aí ao consumidor, em relação ao comportamento humano. Então, isso veio pra ficar. E cada vez mais a gente vai se adequar. Eu garanto pra vocês que hoje, gente, dia 18 de agosto, nós estamos infinitamente melhor do que nós estávamos lá em abril. Não é isso? Inclusive com a tecnologia. Então, assim, estamos sim avançando, precisamos desenvolver mais, e isso faz parte. Nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, o tempo todo a gente tem que buscar desenvolver. E é legal que tem que ser assim, porque a partir do momento que a gente vê que estagnou, epa, tem coisa errada. Não vai estagnar, né? Então, essa assessoria que você comentou, Lari, que a associação comercial passa pros associados, em relação a como você está na rede social, a como você realmente trabalhar o digital, precisa ser cada vez mais aprimorado, porque todo minuto a gente tem algo de novo. Então, nós precisamos estar antenadas e ir buscando, sim, nos adaptar. Somos pequenos, mas precisamos pensar grande. O trabalho dá. É o mesmo trabalho. Pensar pequeno, pensar grande. Então, vamos pensar grande. Então, assim, a gente tem hoje ferramentas, muitas ferramentas gratuitas que a gente pode ajudar, né? Nesse momento, nesse cenário, né? Que é o novo. Já chegou, o novo já tá aí. Já bateu na nossa porta. Estamos já vivendo com ele, né? Então, e no Delas, a gente vai ter aula sobre isso. A gente vai ter aula pra ajudar. Depois tem o consultor que vai ajudar vocês também, né? A colocar isso em prática, porque também não adianta a gente ter aula e depois a gente não gostaria, a gente não ter como aplicar porque a gente não sabe, né? Então, os nossos consultores é pra poder ajudá-los a colocar em prática. Como é que eu pratico isso? A gente daí tem as consultorias de graça, né? Que faz parte aí do programa delas, tá? Ô, Lari, eu vi que tem gente aqui que tá colocando no chat. Eu não sei se a gente vai ter um momento pra ler o chat. Eu já posso ler? Com certeza. Eu só queria abrir um parênteses que a gente tava comentando sobre a questão de filhos, de home office. Eu vi aí na tela que a Holtz Moraes Contabilidade, ela tava com os dois filhinhos dela assistindo a nossa live. É a realidade de hoje que vocês estavam comentando dos filhos, né? Eu também vi os dois aqui. Uma graça, né? E é isso aí, né? Ela tava com um no colo, depois chegou o outro, teve que pôr o outro no colo, né? Olha como somos multitarefas, não é isso? E assim, estamos aqui, né? Hoje de manhã, gente, o que eu tive que fazer? Eu tive que mandar minha filha pra casa da avó. Não teve jeito, né? Falei assim, mãe, preciso que você pegue ela, porque senão eu não ia conseguir fazer, porque ela já ia estar aqui também, né? Quando a gente tá apresentando o conteúdo, é mais difícil, né? Eu conseguir dar conta. Então, de manhã, eu falei, não, na hora do almoço, você já tá de volta. Mas ela foi pra casa da avó. E é isso. É lindo, maravilhoso. Então, assim, ó. A dúvida que eu vi aqui de uma das clientes é que falou que ainda não tem CNPJ, né? Mas ela gostaria muito de participar. Então, como é que a gente pode fazer? Então, nesse caso, se você não tem CNPJ e você quer participar, a gente tem uma turma que é para quem não tem CNPJ ainda, tá? Então, o que eu vou pedir pra que vocês, que esteja nesse caso, eu vou colocar aqui, gente, o número do meu WhatsApp, tá bom? Pra que vocês possam me chamar pelo WhatsApp. Eu não sei se podemos fazer assim, Lari. Claro. E quem não tem pessoa jurídica, me chama no WhatsApp e eu faço a inscrição de vocês na pessoa física. Eu mando o link do pessoa física. Podemos combinar assim? E a gente ressaltar também, Pri, que é algo gratuito, né? Para as mulheres empreendedoras. Totalmente de graça. Depois, a consultoria de graça também, tá? Tudo de graça. E depois, ah, vai ter que pagar em alguma hora? Não. Não, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Tá bom? Vocês vão gostar do conteúdo, eu tenho certeza disso. Leila, você levantou a mão aqui pra contribuir com a gente, por gentileza. Bom, o que eu queria falar. Eu sou vó, então eu já passei por todas as fases que vocês já passaram. O que eu posso falar pra vocês é que tudo passa. Na hora que você estiver trabalhando, eu aprendi com um mestre meu que a gente não faz as coisas muito direito. Então, ele falava assim, na hora de comer, só comer. Na hora de estar com os filhos, só estar com os filhos. E na hora de amar, só amar. Que a gente estava numa época de fazer tudo junto, né? Que se bendito desse... Eu adoro informática, adoro, mas eu acho que a gente estava perdido. Ainda está perdido por conta do celular que virou um apêndice da gente, né? Então, tudo passa e as crianças, elas também esquecem, sabe? Das coisas. Se vocês pegarem a sua memória lá atrás, você não vai lembrar quando você tinha 4, 5 anos. Não estou dizendo que você deva matar seu filho de surra, não é isso? Mas a gente guarda sons, aromas, normalmente da infância. Então, vamos ter boas músicas para as crianças, bons alimentos naturais, que eu acho bastante importante. E mais uma dica para quem está começando. Gente, não esqueçam do pessoal com mais de 60 anos, que é a minha geração. Quando eu tinha 14, falavam que a gente era a geração do futuro. E nós fizemos essa coisa horrorosa que está no planeta. Mas essa geração de 60 anos é que tem dinheiro. E elas compram muito. Então, não esqueçam do pessoal. também, porque eu vejo que tem gente que não se liga nisso. E isso é uma grande sacada. A gente vai até fazer algumas lives falando sobre isso. Desse novo cliente, né? Que é um cliente com mais de 50 anos, que a roupa é diferente, que pensa diferente. E aí você tem que também fazer lives. A gente está ligado, está conectado, né? Mesmo que muitos tenham resistência a falar que não sabem, não sabem ainda mexer no WhatsApp, no computador. Mas eles estão começando a fazer isso, né? Então, eu acho bem legal esse momento da gente compartilhar. Abram seus microfones e falam, porque estamos todos muito sozinhos e a gente não tem mais com quem conversar. Tem que ser online mesmo. Não tem jeito, por enquanto, né? Então, é isso, gente. Eu acho que o Sebrae, eu posso falar por mim. Eu vim de São Paulo. Eu nunca tinha trabalhado na vida. Meu pai abriu uma empresa para mim e eu não sabia nada. Aí, onde eu fui, eu fui no Sebrae. Então, eu fiz todos os cursos, que é um conhecimento fantástico. Eles dão uma assessoria para a gente desde o comecinho e até quando você é um grande empresário. Então, é de todos os níveis para vocês usarem o Sebrae, que vale muito a pena. E esse negócio de delegar é muito importante. Tem gente que delega e pega, delega e pega. Daí vocês não sabem se você faz ou não faz a coisa. Então, sejam claros no delegar. Porque, às vezes, você perde pessoas fantásticas para trabalhar com você, porque você dá e tira, dá e tira e fala, tchau, imensa, que eu vou trabalhar com outra pessoa que vai confiar no meu potencial. E todos nós temos potencial. A minha equipe toda passou por os cursos do Sebrae. E eu acredito que o bom atendimento, quem atende comigo no balcão, como eu falo, presencial, o seu colaborador representa você. E ele só vai representar você bem se ele for bem treinado. se ele fizer os cursos que o Sebrae promove, que são cursos de baixo custo. Lógico, tem cursos maravilhosos, carece, mas a gente, no começo, não dá para mandar o pessoal esses cursos caros. Então, o Sebrae, assim, é uma grande ferramenta para quem quer crescer. Não esqueça de delegar, mas solta. Todo mundo tem potencial. Se não tiver, você dá uma dica. Faz esse cursinho, escuta essa pessoa. Então, é essa contribuição. E os mais velhos sempre têm alguma coisa boa para falar. Por mais que vocês acham que a gente não tem, eventualmente, a gente tem alguma coisa que pode fazer com que você cresça como pessoa, né? Então, é isso, meninas. Muito obrigado para o Sebrae. Eu sou fã de carteirinha do Sebrae. Fiz até o Empretec, que na minha época eu fiquei nove dias longe da minha empresa. Nove dias. Nove. Foi lá no seminário que a gente fez ainda. E eu só pude fazer porque eu tinha uma pessoa super capaz na minha empresa para ficar esses nove dias. e uma vez eu fiquei três meses e meio no hospital com o meu filho e minha empresa não morreu porque eu tinha uma equipe super boa. Então, quando você acredita na nossa equipe, como é o caso das meninas do Sebrae, do Associação, que são super afinadas, a gente só chegou onde a gente está por conta delas. Porque eu posso ter ideias maravilhosas e o negócio está uma bomba depois. Então, é por aí mesmo. Um beijo, desculpe. Eu falo tanto quanto a Fernanda. Se puser a gente duas juntas, não vai dar certo. Nós vamos fazer uma live, eu e a Fernanda, né, Fernanda? Se vocês quiserem ouvir, eu falo um pouquinho mais. A Fernanda fala para vocês depois quando vai ser. A gente vai bater um papo exatamente sobre a vida da mulher, né? Então, é isso. Legal, Leila. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Eu queria que compartilhasse conosco a experiência da Routes Morais Contabilidade, que está aí com os filhos. Como que você está lidando com a rotina com as crianças? Abre o microfone e fala para a gente. Oi, Larissa. Tudo bem? Ela acabou de me chamar aqui. Mamãe, vai fazer mamada. Mamãe, vai fazer mamada. Mamada. Na hora que a Priscila estava falando, foi bem na hora que eu saí. Mas eu escutei. E tudo bem, Priscila. Eu te chamo no WhatsApp e aí você me manda o link do próximo evento do CTF, tá bom? Está sendo assim, gente. Como vocês viram. Meu marido também está em home office. Ele fica... É um sobrado. Então, ele fica no escritório lá para cima. Ele só sobe para tomar café, para almoçar e aí é depois do trabalho. E eu usei a minha mesa, né? Eu não estou em um escritório físico por conta da escola. Não tenho com quem deixar. E aí, vem aqui. Agora a mamãe está falando. E aí, então, é assim. Eu coloquei bem no meio da sala, minha mesa. Aí, de um lado, eu consigo ver se eles estão de um lado e do outro também consigo ver. E aí, eu vou atendendo os clientes, eu vou fazendo os processos contábeis. Enfim, essa é a minha rotina. É bem interessante no final do dia. Cansa muito porque você está aqui fazendo um trabalho ou você está participando de um evento. E aí, chamando, toda hora levantando. vai no banheiro, né? Enfim, é complicado. Aí, eu tenho dois. Um é de quatro. Ela é de quatro e ele é de dois. Então, eles são bem próximos. A idade. Mas a gente está conseguindo virar. O meu escritório veio com a pandemia. Então, eu atendo microempreendedores, pequenos empreendedores. E a gente está aqui, se ajudando, estressada, nervosa. Acontece para vocês que é complicado, mas a gente é mulher, né? Então, aí a gente dá um jeito. Obrigada, Lari, por abrir o permitido e falar. E é isso. Obrigada. Obrigada. Outro depoimento bacana é que a gente tem uma outra mamãe de três filhos lindos, gente. Alessandra Brito, conta para nós como está a sua rotina. Compartilha aqui conosco. Ah, então. Está uma loucura. Mas é gostoso. Eu estou com o Dudu aqui do lado. Também, eu acho que até abri o meu áudio na hora que a Jennifer estava fazendo inalação. Mas é vida de mãe. A gente vai fazendo serviço, correndo com lá, ou aqui. Mas dá tudo certo. E também me permitiu um pouco, porque eu era uma pessoa que... Ah, sabe? Um barulhinho, eu não conseguia. Eu saio com a criança correndo, sabe? Para não atrapalhar. Então, agora, eu estou vendo que é normal convivendo com outras mães. Eu tenho dois vizinhos aqui na minha frente que são especiais. Uma é Terezinha, que ela é autista. Não sei se está dando para ouvir, mas ela fica falando ali na frente, né? Então, para mim, está sendo bem legal isso que a gente vê que é o normal, né? Crianças são normais, assim. E dá para fazer tudo com eles mesmo. A gente se adapta. Perfeito. Priscila, é a realidade do novo normal dentro do normal, né? Se é que isso pode existir. É isso aí, gente. Nós estamos todas iguais, né? Estamos todas juntas nessa, né? Então, faz parte, né? Às vezes, também, eu subo, né? Na hora que eu chego no quarto da minha filha, eu não consigo nem achar ela no meio das coisas, né? Eu falei, mas cadê ela? Outro dia, eu tirei uma foto, gente. Sabe aquele? Onde está o Wally? Era onde estava a Isabela. Ela estava meio que da cor das coisas, né? Então, não via ela. Eu falei, gente, depois isso já era umas quase sete horas, né? E daí, eu falei assim, nossa, tem que arrumar tudo isso agora, tem que dar banho nela, né? Tudo isso que vocês já sabem, né? E daí, isso é vida, né? Eu falei assim, olha que bom, sua casa tem vida. Quando você não tiver mais, e daí, Leila, minha mãe fala isso, minha sogra, o pessoal fala assim, quando eu não tiver mais esses brinquedos jogados tudo pela casa, essa bagunça, você vai sentir uma falta, uma saudade, né? Então, vamos viver intensamente todos os momentos que aquela música do trem bala, né? Não é sobre ter, é sobre ser. Então, é isso aí, gente. Esse é o novo normal, já estamos, então, nesse novo normal, nessa nova realidade, faz parte. Bom saber que todas nós já estamos aí nos aceitando, né? Desenvolvendo outras competências, outras habilidades, né? E a gente tá aqui pra compor, né? Pra ajudá-las nesse complemento, né? Do eu PJ, do eu profissional, ajudando aí um pouquinho vocês também com esse programa maravilhoso, essa primeira turma que vocês farão parte, né? Junto com 70 mulheres que já estão inscritas, olha que maravilhoso. Então, logo a gente vai acabar, né? As vagas logo se esgotam. Quem sabe a gente tem que abrir uma nova turma. Olha que fantástico. E é isso, né? Então, esse é o novo normal. Bem-vindos a ele. E tudo bem, né? Faz parte. Estamos desenvolvendo outras habilidades e isso tá sendo muito bom pra todas nós, pros nossos filhos, pras nossas famílias, pros nossos pets, né? Muitos são mães de pets aqui também. E tudo bem. Posso dar uma contribuição? Com certeza. Com certeza. Eu escutei a Priscila falando e a Leila e me remeteu a um tempo lá atrás, porque eu já sou avó. E sou avó e fiquei avó agora nesta pandemia. Tô achando tudo maravilhoso. mas eu passei por uma fase na minha vida, hoje eu sou coach, mas eu fui diretora de uma empresa durante 28 anos e eu passei um momento da minha vida extremamente conturbado. Quando eu tive um filho com quatro, o outro com dois e eu tive uma recém-nascida. Então, eram três bebês dentro de casa. E uma vez eu tava na padaria e eu encontrei a minha vizinha que me perguntou Oi, como é que você tá? Mas ela perguntou como tá não esperando que eu respondesse como é que eu estava. E eu respondi naquele momento eu não aguento mais porque eu não vou dar conta. E ela só me falou uma coisa que eu acho que eu levei pro resto da minha vida. Ela só me perguntou Você tá querendo e eu te conheço você quer tudo pronto tudo certinho você trabalha na sua correria mas será que seus filhos vão lembrar que a roupa foi bem passada que a cama tava perfeita que tava tudo lindo ou eles vão lembrar mesmo que estivessem com a roupa amassada do momento que você sentou no chão e ficou com eles. Isto eu levei pra minha vida. Eu acho que neste momento a gente não precisa querer dar conta de tudo. A gente precisa fazer o essencial e o essencial é os nossos filhos e as pessoas que estão do nosso lado. Então o que é importante pra gente e aonde a gente quer estar na lembrança deles um dia mais tarde. Tenho certeza que meus filhos hoje se lembram das guerras de almofada e dos minutos que não tomaram banho até dormiram sem tomar banho mas em que eu estive presente. Não era a quantidade era um pouquinho mas eu estava ali. E fica só essa contribuição pra todo mundo que tá querendo dar conta de tudo. Às vezes a gente tem que ver o que é importante o que faz significado. Gratidão. Um prazer estar aqui com vocês. Conheço muito o Sebrae conheço a Associação Comercial um prazer estar com vocês. Perfeito, Regina. Depois dessa, né Pri? Só uma coisa de ver. Maravilhoso, Regina. Muito é assim é um tapa na cara muitas vezes, né? Porque realmente mas tudo bem faz parte. E é isso que você falou a gente se preocupa com tantos outros a fazeres eu até falei outro dia com a professora da minha filha sei que estamos caminhando pro final e ela me ligou falou mas o que tá acontecendo não tá conseguindo conectar tal eu falei eu não consigo o horário por isso que minha filha é ficando integral na escola porque o horário que tá sendo a aula eu tô trabalhando e o meu trabalho em home como eu acredito que da grande maioria de nós aqui é um trabalho efetivo onde a gente trabalha de verdade a gente tá conectada a gente tá atendendo clientes a gente tá administrando conteúdo treinamento então eu não consigo conectar e daí eu falei assim mas a minha filha tá tendo outros ganhos falei isso pra ela Regina sabe? porque a minha filha ela está no colégio em período integral desde cinco meses de idade e agora com cinco anos é que ela está sabendo o que é brincar o que é poder fazer essa bagunça no quarto dela né? então ela fazia tudo na escola no colégio né? então eu falei assim ela tá tendo outros ganhos eu tenho certeza disso né? então tudo bem ela não tá sabendo direito as letras baixei até alguns aplicativos pra tentar mas a hora que eu consigo sentar com ela é a hora que ela já tá cansada à noite oito, nove horas da noite né? se eu tô cansada pensa ela então tudo bem ela tá tendo outros ganhos e obrigada Regina obrigada por sua fala pela fala da Leila Alessandra Fernanda né? a Rolts que falou também e é isso mesmo né? faz parte então os ganhos que a gente tá tendo certamente são ganhos que a gente vai levar pra toda a nossa vida né? a nossa memória afetiva a memória afetiva das crianças dos nossos queridos que estão aí conosco muitos cuidando né? de repente dos seus pais enfim essa é a memória afetiva que a gente vai ter é isso que a gente leva da vida com certeza gratidão perfeito estamos caminhando pro final em nome da Associação Comercial de Sorocaba eu quero agradecer imensamente por essa manhã cheia de conhecimento troca de experiências e é isso mesmo que a gente leva da vida trocar experiências obter conhecimento e cada vez mais buscar ser melhor pra nós para os que convivem conosco e até mesmo eu digo até mesmo pras pessoas que a gente ainda vai conhecer não se cobrando não se achando sempre a mulher a maravilha tudo bem tá tudo bem se a gente não conseguir dar conta de tudo e a gente como eu digo a gente segue o baile continua do mesmo jeito não é mesmo? muito obrigada gente eu que agradeço novamente estamos com 30 chegamos até 31 pessoas desconectadas espero todas vocês então no nosso Sebrae dela seja no pessoa física seja no pessoa jurídica eu vi aqui a Nádia conheço a Nádia também há bastante tempo gente quem não conseguir fazer inscrição por algum motivo ver que de repente deu algum problema manda o WhatsApp pra mim tá bom pra que eu possa verificar o que tá acontecendo pra que ninguém fique de fora e eu espero todos vocês na segunda-feira na nossa primeira turma né desse grande movimento aí que a gente vai fazer na nossa cidade e na nossa região tá bom? gratidão gente uma ótima semana pra todas né foi ótimo estar com todos vocês compartilhar um pouquinho aí com todas né e aprender muito com todas vocês obrigada um beijo no coração né e até a próxima muito obrigada acredito que foi uma manhã especial pra todas vocês excelente terça-feira associação comercial de Sorocaba o SEBRAE o SIESP estão à disposição de vocês nos procurem nós temos muita coisa bacana pra oferecer pra vocês e muito mais do que isso fortalecer o empreendedorismo feminino até mais muito obrigada o SEBRAE o SEBRAE o SEBRAE